Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, é o maior evento de fisiculturismo do mundo Só pra avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino De ter nossa coqueteleira também, de ter dose, entra no site, aproveita a loucura Nosso site tá em total Black Friday, acompanha, Fideriza, tamo junto é nóis, não perca nisso, não perca Ele mandou assim, Junior Masters, você acha que pegou o leve lá no Vilela? Rapaziada, já que a gente tá aqui pra falar do que aconteceu esse ano, vamos falar do debate Vocês não sabem o que aconteceu depois do debate O seguinte, o debate, tava a internet toda assistindo Quando eu saí do debate, pensei, pô, foi legal, conseguimos responder, tiramos dúvida da galera A gente foi pra esclarecer, mano, ah, o que é MGTOW, o que é Redpill, o que é Excel Vocês são isso, vocês são aquilo, não gente, pá, trocando uma ideia Beleza, a gente sabe que a gente não tava incisivo, a gente não tava lá pra falar Explicar todos os problemas e etc que a gente vê nas mulheres atuais, chamar de Modernet, não tava lá pra isso O que que aconteceu? Saindo do episódio, se você for ver, se joga no Twitter, depois tem registro disso até hoje Quem foi cancelado não foi a gente, foram elas, elas foram canceladas Primeiro porque elas foram lá e legitimaram a gente, ou seja, ah, eles concordaram e tal Tipo assim, então meio que legitimou nossa existência Olha só, somos aceitos, olha só, a gente não é nenhum maluco, primeiro ponto Segundo ponto, gente do partido político que tava assistindo lá, era ligado ao pessoal, o PT Esse pessoal começou a xingar as meninas, depois, lá no Twitter Falando que elas eram traidoras, de que elas estavam simplesmente em troca de likes Conversando com fascistas, não sei o que, uma coisa assim Se você for ver, olha só, eu voltei lá com o Ricardo e com o Bruno A gente vai passar agora em janeiro, a gente já fez a gravação Mano, a gente teve lá agora um episódio só pra gente poder trocar ideia Só pra poder explicar E aí eu fui, mano, mais solto, falei mesmo Dei os exemplos que tinha que dar, entendeu? Todo mundo... Nesse episódio surgiu a oportunidade pra fazer um ideal Todo mundo comentou a respeito do debate A gente ficou no top 3 do debate O primeiro debate foi do Nando Moura com o Colos Com o Brigadeiro lá, se todo mundo viu O segundo debate é o do... Do Jabor Não, foi o do cientista, do Jabor do outro ano Ah, tá, entendi Foi do cientistas versus os criacionistas lá Que voltaram lá e a história era do Tiranossauro Rex vegano Dentro da Arca do Noé Eu vi lá o Thumb, mas eu não assisti Então, foram 3 pastores e mais 3 cientistas, enfim E aí o outro debate que ficou no terceiro lugar foi esse daí Da Red Pio e as feministas Sim Em questão de audiência e tal, ele falou lá pra gente Então é assim, pensa no seguinte, ó Fomos lá, depois voltamos E agora quando a gente voltou, mano Vocês vão ver depois em janeirão aí O que tá por vir, mano Aí foi muito bom A gente falou sobre... Mano, teve uma hora lá que a gente falou sobre mulher casada E tal Aí o grupo falou assim Esse cara que acha que tá pegando mulher casada Acho que é muito esperto Mas ele tá degustando a ceiba do maridão É, mano, você tá chupando de tabela É, então Aí, mano, e o Vilela tava muito mais solto Ele tava... Ele tava tipo zoeiro É, ele precisa... Cara, tem que ir assim Tem que ir... Agora que botou a cabeça, agora passa o resto, né, mano? Não tem que ser assim É, então E aí o... Tava um clima mais leve Foi uma resenha, tá ligado? Tipo, não foi uma conversa séria Foi uma resenha aquilo ali Foi bem engraçado o episódio A gente zoou todo mundo Deu risada, tá ligado? Tem que ter as preliminares primeiro pra preparar É, então Aí, rapaziada Aí você olha o seguinte Olha só pra onde a gente foi Entendeu? Se você for ver As queridas Até conta deletada teve Até saiu do Twitter Parou de produzir conteúdo E o cancelamento foi forte Então, assim Vocês me desculpam Mas, assim É... Vai dizer que eu peguei leve? Tá, cara O que você queria que eu fizesse? Você achou seu kamikaze? É, mas também não dá, cara Mas tem que ser sincero, cara A questão do nervosismo Também você fica Não tem como É a primeira vez ainda Sim O raciocínio... Você sabe o que você tem que falar Mas você não consegue formar o argumento, entendeu? Não, e... É o negócio que acontece, cara E o ambiente E o ambiente Tava meio Tava meio desequilibrado Porque a gente não tinha essa experiência E elas tinham, tá ligado? Então, a gente fez isso aí Exato E agora Voltando ao ponto Do debate Eu gostei bastante, mano Da experiência do debate E eu acho que trazendo o debate Inclusive pro Redcast Seria mais legal A partir de 2024 É uma coisa que A gente já viu que funciona Chama a audiência E é isso aí E a gente precisa fazer nada A galera se briga aqui O Vilhela é esperto O Vilhela é esperto O Vilhela deixa lá A galera se matando E só fica É E aí o cancelamento Come comendo solto Pra cima da galera E os apresentadores Tá bom, então Vocês estão felizes agora Quando já falamos do debate? Agora Se vocês acham que Se vocês Foram lá E ver o episódio Que vai sair em janeiro Do Vilhela Achar que aquilo ali Não tem Redpill Aí beleza Aí vocês estão Liberado a criticar E pode Me xingar muito No Twitter No Instagram Faltou eu lá, cara Mas eu entendo Assim o que aconteceu Na verdade O Júnior tentou me levar Só que não deu certo O pessoal Inclusive Eu quero falar um negócio O pessoal fica colocando Eu e o Miguel Como se tivesse uma rixa Ou Querendo Cutucar um ou outro O Miguel postou um vídeo Depois do negócio Lá do Do debate Cara Era só comentário Me lascando Como se eu tivesse Como se eu tivesse Contra o Miguel E etc Cara O Miguel foi um dos caras Que eu indiquei logo de cara Tava tudo certo pra ele Aí o cara O cara simplesmente Mandou um áudio Dizendo que mudou de ideia Não posso fazer Ah sim Na segunda vez agora Aconteceu Na segunda vez Ah é Nos comentários eu vi alguma coisa Perguntaram Depois eu não vi a repercussão Do que estavam falando Eu expliquei Então o que aconteceu Que sim O Júnior ele me chamou Me ofereceu lá Só que aí ele queria o Bruno Que é o certo mano Tá ligado É o certo O Bruno ele veio primeiro que eu E mano O Tinha que ser o Bruno E não eu cara Na verdade O cara tem o canal primeiro que eu O canal do cara é maior do que eu Entendeu Eu já fiz live no canal do cara Se eu Se eu tivesse ido E o Bruno não tivesse ido O ideal seria sido os quatro Mas é muita gente também né Mas se eu tivesse ido E o Bruno não tivesse ido Aí sim teria sido sacanagem Fazer um episódio os quatro Seria bom também Seria bom Mas aí sim teria sido sacanagem Entendeu Aí seria filha da puta Eu vim depois do cara Eu fiz live no canal do cara O cara tem um canal maior que o meu Entendeu E eu fui Ele não foi Então tem que pensar nisso né Na hora que ele Ele deixou aberto O primeiro nome Que eu pensei Eu falei Eu vou levar o Miguel Pra ele junto comigo Meu parceiro Pra gente estar junto nessa Aí o Eu entendo Simplesmente o cara Falou assim Ah mudei de ideia Mas assim Lógico que ele vai querer o Bruno né mano Canal maior Tá certo cara Sim Mas assim rapaziada Nada impede E eu sou muito bocudo também né Então E vocês também Vocês tem que parar com isso mano De ficar cutucando O produtor de conteúdo mano A gente tem E aí E aí Obrigado.